O presidente Lula decide assumir a coordenação política do governo após sofrer a primeira derrota no Congresso e começa a liberar emendas parlamentares. Na última quarta-feira, a Câmara derrubou por 295 votos a favor e 136 contrários trechos de dois decretos que alteravam o marco do saneamento. A gente falou disso aqui ontem, né? Bem, a partir da semana que vem, Lula pretende se reunir com os presidentes e líderes do MDB, PSD, União Brasil e PSB para cobrar fidelidade. Juntos, esses quatro partidos, que contribuíram para a derrota na última quarta-feira, controlam 12 dos 37 ministérios. Ontem, na instalação do chamado Conselhão, Lula admitiu dificuldades na articulação política e cobrou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticado por líderes partidários e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. É quase um rimos muito, fui demitido, né? O Lula ontem estava fazendo, fez outras críticas também, sempre tem esse tom de brincadeira. E é verdade, assim, o ministro Padilha conseguiu fazer um Conselhão bem diferente, né? Reditado agora o Conselho de Desenvolvimento, enfim, atendendo algumas marcas, 40% dele formado por mulheres, 30% formado por negros, e é um grande Conselhão mesmo. Ontem a gente teve, inclusive, falas importantes de representantes de diversos setores, mas deu aquele tapa com o luva de pelica, né? O presidente falando aí de que, bom, se você tiver aí a coordenação, né? Mesmo o empenho que você teve para organizar o Conselhão, para organizar a nossa base, vai ser bom demais. Bom, eu não vi um tapa com o luva de pelica, foi um soco com o soco inglesa, né? Por causa da risadinha, né? Ah, mas é, às vezes é essa bronca pública com risadinha que pesa mais, né? Mas aparentemente ele estava nos ouvindo, porque a Sheila puxou essa conversa ontem, né? Que lá se vão quatro meses, daqui a pouquinho a gente está no meio do ano e nada do governo assumir as rédeas do Congresso Nacional. Nada de montar uma base firme, nada de garantir maioria para votações receber um recado duríssimo na derrota de goleada nos decretos do marco do sarinhamento. Veja ali, União Brasil, por exemplo, que tem ministérios no governo, votou inteiramente, 100% dos votos a favor da derrubada dos decretos. Então, e aí a gente completou aqui que o Lula precisava colocar ali o seu empenho pessoal, a sua história, o seu peso político na questão, e foi exatamente o que ele decidiu fazer. Agora, ele está diante de uma encruzilhada, porque esse jeito antigo de votar, eu te coloco no ministério e você me garante os votos, não está funcionando mais. Essa gente quer mais. Mais o quê? Acesso ao orçamento. Algo nos moldes do orçamento secreto. O problema é que isso foi definido por Lula na campanha como o maior esquema de corrupção da história do país. Se ele envereda por algo parecido, ele estará patrocinando uma espécie de esquema de corrupção. É liberação de emenda parlamentar, né? O que não é corrupção, mas é o maladacá, é o fisiologismo, é aquilo, é o pote de ouro em troca dos votos. Então, aguardemos aí como é que vai funcionar essa matada no peito do presidente. Bom, entre os principais desafios do governo está a votação do projeto do novo marco fiscal, que vai substituir o teto de gastos e deve ser analisado a partir do dia 15. O texto, já alterado pelo relator Cláudio Cajado, foi apresentado anteontem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o deputado do PP, ainda é necessário encontrar, no entanto, um equilíbrio sobre eventuais punições caso a meta de despesas não seja cumprida. A proposta do governo é de que não haja qualquer responsabilização do presidente, ao contrário do que prevê o atual teto de gastos. A questão do controle das despesas seria uma forma de você poder dar uma punição um pouco maior no sentido das metas serem perseguidas. E a criminalização também seria um outro motivo. Além do projeto das novas regras fiscais, que precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado, o governo não conseguiu organizar a base aliada para aprovar o PL das fake news retirado da pauta nesta semana. Sem data, para que seja votado. E tem pela frente ainda a votação da reforma tributária, a CPMI dos atos de 8 de janeiro e a CPI do MST, que vai funcionar somente na Câmara. A Polícia Federal ainda analisa o material apreendido na operação que apura fraudes nos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro e terminou com a prisão do então braço direito do ex-presidente, tenente Coronel Mauro Cid. Em um dos áudios, um dos envolvidos no esquema, o ex-major do Exército, Ailton Barros, propõe um plano de golpe de Estado após a vitória de Lula nas eleições. Ontem, o advogado de Mauro Cid afirmou que o dinheiro encontrado na casa do ex-ajudante de ordens, aqueles quase 190 mil reais em dinheiro, sendo 35 mil dólares, veio do salário e de missões realizadas no exterior. Rodrigo Roca, que chegou a defender o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ainda descartou qualquer possibilidade de o tenente Coronel assinar um acordo de delação premiada. A gente vai agora direto à Brasília. O João Pedro Melo está de volta com a gente, tem acompanhado muito de perto esse assunto. Próximos passos dessa investigação, dessa apuração da Polícia Federal. João Pedro, bom dia. Oi Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente tem ficado aí em cima desse assunto ao longo de toda essa semana, porque agora a gente está acompanhando os próximos passos. Polícia Federal analisa celulares, pendrives e documentos que foram apreendidos na operação que apura aí fraudes em cartões de vacinação de Jair Bolsonaro e também de assessores. O Instituto de Criminalística está abrindo os dados do telefone do ex-presidente para acessar inclusive mensagens ou arquivos que tenham sido eventualmente apagados. Os advogados dele já sinalizaram aos investigadores que agora o político pode depores, porque eles já tiveram acesso de fato ao inquérito, também aos autos do processo, né? Foi assim que falou Fábio Vangarten ao longo dessa semana. A tática é negar que Bolsonaro sabia das fraudes e ressaltar que um dos presos, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, agiu por iniciativa própria, o que não é função dele, ele tem que cumprir as ordens que são dadas pelo presidente da República. Os defensores estudam a melhor forma de adotar esse discurso sem queimar os militares, porque Cid é visto como uma pessoa que tem ali informações que possam eventualmente comprometer o ex-presidente em outros inquéritos. E aí a gente fala do inquérito do dia 8 de janeiro e aquele outro inquérito que trata sobre os presentes da Arábia Saudita. Bom, além dos dados já reunidos, a Polícia Federal está avaliando agora também um outro, ou seja, um terceiro cartão de vacinação que apareceu com uma data de vacinação do dia 19 de julho de 2021, na qual Jair Bolsonaro teria recebido a imunização em uma UBS da Zona Norte de São Paulo. Isso segundo os dados do Ministério da Saúde. Essa dose seria da Janssen. A investigação está sendo conduzida pela Controladoria Geral da União e está agora sob sigilo. O diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, afirma que todas as possíveis conexões com esse esquema vão ser investigadas e a gente vai ouvir agora esse trechinho. Então, iniciamos a análise desse material e eu só poderei informar à medida que o processo for não sigiloso, quando concluída essa etapa. Bom, na busca e apreensão que foi feita na quarta-feira na casa de Jair Bolsonaro aqui em Brasília, o que foi levado? Um celular, um pendrive e também alguns documentos dele. Mas a Polícia Federal não considerou necessário apreender o passaporte, tinha essa autorização, isso está inclusive no processo, na decisão que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal também decidiu não apreender uma arma do ex-presidente. O que aconteceu até agora na análise de dados? A Polícia Federal, que pode abrir aí um novo inquérito, encontrou um áudio que foi enviado pelo ex-major do Exército, o Ailton Barros, que era ali um aliado do Mauro Cid, e esse aliado propõe um golpe de Estado, discute inclusive a prisão de Alexandre de Moraes. Essa informação divulgada pela CNN destaca que os dados seriam do dia 15 de dezembro do ano passado, dias antes aí de Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto. Nesse áudio, a Ailton Barros fala inicialmente sobre o conceito da operação, como que ela funcionaria e diz que na segunda-feira, ou seja, três dias depois aí desse áudio ter sido divulgado, teriam que ser lidas portarias ou decretos que garantissem a lei e a ordem, ou seja, botar de fato as Forças Armadas para agir, foi isso que disse o Ailton. Em 2022, esse major, ou ex-major, foi candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, no PL, e dizia nas redes sociais ser o verdadeiro 01 de Jair Bolsonaro no Estado. O que a gente tem que lembrar com relação a essa questão? Que até agora foi divulgado o lado do Ailton. A Polícia Federal ainda não tornou público o outro lado, ou seja, o lado que recebeu essas mensagens, o celular do Major Cid, ou Coronel Cid. Atualmente, o ex-presidente é alvo de 35 ações na Justiça e elas variam de diversas formas. A gente tem violação de sigilo funcional, suspeita de peculato, essa questão da falsificação do cartão de vacinação, ou seja, tem muitos processos ainda que vão ser julgados, vão ser analisados, mas ainda sem data específica, tudo isso na Justiça Brasileira. Olha, esses caras são todos militares, tá? Mauro Cid andava pra lá e pra cá fardado, ao lado do presidente. Ele vai lá e ouve de um sujeito um plano pra dar um golpe de Estado no Brasil, prisão de ministro do STF, e nada disso. Não se sabe qual foi a resposta, mas a atitude não tomou nenhuma. Ele ouve da boca desse mesmo cara que ele sabe quem mandou matar Marielle Franco e não se interessa pelo assunto, não leva pra presidência, não sugere ao cara que faça uma denúncia, finge que não ouviu. É enviado do presidente pra tentar ajudar Jair Bolsonaro a tomar na mão grande aquelas joias que vieram na Arábia Saudita, tentando dar carteirada na Polícia Federal, na Fódiga de São Paulo. Olha que bela vitrine pro Exército Brasileiro, hein? Feio, né? Que buraco nos metemos, né? Alguma repercussão nos quartéis? A gente sabe que publicamente o Exército não se manifesta mesmo a respeito desse tipo de assunto, mas a nossa reportagem colheu algum tipo de repercussão interna nos quartéis? Ou, JP? Ainda não, viu, Megalha? A gente, inclusive eu, tentei conversar com algumas fontes que tenho no Exército, mas até agora silêncio absoluto sobre essa questão, viu? Ninguém comentou o caso, ninguém falou a respeito desse assunto. O que estava chamando a atenção recentemente, né, nos quartéis, principalmente aqui de Brasília, era a posse do general Marcos Amaro como ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mas esse assunto relacionado a Maurício e de Bolsonaro, isso não foi comentado pelas minhas fontes, viu? Valeu, João Pedro. Valeu, João. Valeu, um grande abraço. Até mais. No Rio de Janeiro, uma servidora de Duque de Caxias disse ter sido coagida para inserir dados falsos em carteiras de vacinação. É o que nos conta a Júlia Kalembach. O secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, e o candidato do PL a deputado estadual em 2022, Ailton Gonçalves Moraes, tiveram as prisões preventivas mantidas após passarem por audiência de custódia. Eles foram presos nesta quarta, no Rio, durante a operação da Polícia Federal, que investiga um esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19. Segundo o inquérito policial, Brecha foi responsável por inserir os dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Já Ailton teria auxiliado o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, no passo a passo do ConectSUS para as fraudes. Em depoimento à Polícia Federal, uma servidora do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afirmou que foi coagida a fornecer a própria senha para que houvesse fraude nos dados da vacinação no município. Segundo informações da TV Globo, a investigação da PF sobre o caso vai ter uma frente nova e mais aprofundada sobre Caxias. A Bandilhas FM tenta contato com a defesa dos acusados. Bom, e como dizia o João Pedro Mello agora há pouquinho, foi resgatada aquela história da vacina, da dose aplicada, que teria sido aplicada em Jair Bolsonaro, pelo menos constava ali no documento, em São Paulo. A gente falou desse assunto no começo do ano, pois bem, a Prefeitura de São Paulo registrou um boletim de ocorrência, isso no dia 9 de janeiro deste ano, depois de constar no sistema que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tomado a vacina da Janssen contra a Covid-19 em uma UBS do Parque Peruche, zona norte da capital. Importante lembrar que tem esse boletim de ocorrência da Prefeitura e é uma adulteração também investigada pela Controladoria Geral da União, uma apuração que corre sob sigilo. O Bolsonaro reafirmou já que não se vacinou e tal, disse que não houve adulteração nos dados do cartão, mas segundo a Prefeitura de São Paulo, apesar de haver o registro aí no sistema, a UBS nunca fez atendimento ao ex-presidente, nem tampouco recebeu o lote da vacina que é citada ali na documentação. No boletim de ocorrência, também informado que a suposta funcionária que teria aplicado essa vacina, cujo nome aparece por lá, nunca, nunca trabalhou nessa UBS. Chega até graça imaginar o presidente passeando ali pela Vila Esté, pelo Imirim, sem ser notado e se vacinando na UBS do Parque Peruche. Bom, mudando de assunto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda não se manifestou sobre as novas críticas feitas por Lula à taxa básica de juros, mantida em 13,75% ao ano pelo Copom na última quarta. Ontem, na cerimônia do Conselhão, o presidente voltou a disparar contra o atual nível da Selic com direito à ironia. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. A federação, a FIESP, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A federação do comércio, muito cuidado. As indústrias, testes, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. ontem, antes dessa fala, ô Megalho, o presidente Lula estava falando sobre preço de carro popular, né? Ele falou, como é que pode um carro popular custar 90 mil reais? A gente tem aqui esse trecho também. É? Então, manda a bala, hein. Vocês se lembram quantas coisas nós fizemos? Abrir financiamento especial para geladeira, para fogão, para linha branca de tudo, para automóveis. A fábrica de automóveis não está vendendo bem. Mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil reais? Um carro de 90 mil reais não é popular. É para a classe média. Aí ele fala, porque o pobre não está preocupado com a taxa de juros, ou com os juros que ele paga. Ele está preocupado se a parcela cabe no orçamento. Aí há um aumento de pausa e ele fala, mas isso não significa que eu esteja concordando com você, Roberto Campos Neto. E aí começa a crítica à taxa de juros de novo, né? A Selic que foi mantida em... Agora, o Lula falou que ninguém pode falar. Na verdade, está todo mundo falando, né? Está na boca do povo. Está todo mundo pressionando o Banco Central a reduzir essa taxa de juros exorbitante. É impressionante que Roberto Campos Neto e companhia sigam fazendo ouvidos de mercador e ainda ameaçando com novas altas. Tem economistas seríssimos, inclusive de centro-direita, defendendo que o Brasil não tem condição de crescer nem um milímetro, de avançar nem um milímetro com uma taxa de juros de dois dígitos. Veja, não é nem de 13,75%, estamos falando de dois dígitos. Então me parece haver quase um consenso, a não ser em setores da Faria Lima, e não é nem toda a Faria Lima, de que o Brasil anda praticando taxas de juros altíssimas. O presidente fala assim, todo mundo fala assim. O problema é que o Banco Central não tem ouvido. Agora, é importante a gente dizer que quando o Lula fala um único homem contra 215 milhões de brasileiros, não é o único homem. Não é o Roberto Campos Neto tomando uísque em casa que decide qual vai ser a taxa de juros do Brasil. É o Banco Central, que é composto por várias outras figuras. É uma reunião ali do Conselho do Banco Central para decidir a taxa de juros. Comitê de Política Econômica. É um comitê formado por pessoas em que, obviamente, o voto do presidente do Banco Central conta muito, tem muito peso, mas não é ele sozinho que toma esse tipo de decisão. É importante que a gente deixe isso claro, sem defender aqui essa política de juros, de jeito nenhum. Está altíssimo, escorxante. Mas não é uma pessoa apenas que toma essa decisão. Ainda falando do Conselho, do Conselhão, o presidente, e do que disse, o presidente Lula sobre os juros, o presidente do Conselho de Administração da Cozão, o empresário Rubens Ometo, fez coro aos integrantes do governo, afirmou que os juros asfixiam a economia. Segundo ele, o mais importante agora é a aprovação do novo marco fiscal para que todos tenham segurança para investir aqui no Brasil. Que é a questão da redução de juros, que todos nós, empresários, estamos asfixiados com isso. A redução dos juros não virá somente com a aprovação do acaboço fiscal, mas a segurança jurídica é fundamental para que venha o investimento do exterior e para nós, empreendedores e empresários, tenhamos confiança de investir ainda mais no nosso país. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, pediu paciência e equilíbrio e reafirmou que não se pode esperar condições especiais para o crescimento. Não se trata de esperar pelas condições macroeconômicas ótimas, ideais para um ponto de partido. Nós não podemos ser reféns de dogmas. A prioridade é crescimento e inclusão social. Reforço aqui a nossa esperança de que a busca do caminho do equilíbrio entre os pensamentos divergentes será aquele que nos abrirá as portas para um desenvolvimento econômico, social e humano com harmonia no país. Quem também falou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse preocupado com a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do nosso Copom, de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo. É um tema que sim, importa para a política fiscal, importa para o planejamento de longo prazo, importa para a reindustrialização do país. Bom, mudando de assunto, o Ministério do Trabalho envia ao Congresso o projeto de lei com a nova política de reajuste do salário mínimo. Diga aí, André Viana. O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta a nova política de reajustes ao salário mínimo. O envio foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A nova lei deve calcular os reajustes com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede o impacto da inflação para famílias com média de 1 a 5 salários mínimos e o crescimento do produto interno bruto. Durante o governo Bolsonaro, o valor do vencimento mínimo era calculado com base em negociações realizadas ano a ano, o que destoava da política dos governos anteriores, que levavam em conta a inflação. Caso o novo projeto de lei seja aprovado no Congresso, a forma de cálculo deve passar a valer em 2024. Um decreto para antecipar o 13º de aposentados e pensionistas do INSS é assinado pelo presidente Lula. Ao todo, 30 milhões de pessoas receberão o repasse. Segundo o governo federal, a antecipação, que é tradicionalmente realizada no segundo semestre, será feita em duas parcelas, nos meses de maio e junho. O investimento total será de mais de R$ 62 bilhões. Recebem um abono anual os segurados e dependentes da Previdência Social, que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão durante o ano de 2023. O piso nacional atual de R$ 1.320 é o valor mínimo pago. Já o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício, é de R$ 7.507,49. O STF forma maioria para anular o perdão concedido por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Quem tem os detalhes é o Gustavo Sileman. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para anular o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao ex-deputado Daniel Silveira. Durante sessão nesta quinta-feira, os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam o voto da relatora do caso Rosa Weber, que se manifestou pela derrubada do indulto em julgamento na quarta. Já André Mendonça e Nunes Marques votaram pela constitucionalidade da medida. O caso vai voltar a ser analisado na próxima quarta, quando os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux vão apresentar seus votos. Daniel Silveira foi condenado no ano passado pela corte por estimular atos antidemocráticos. No entanto, o indulto publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro acabou beneficiando o ex-parlamentar. E seguinte, teve climão durante o julgamento. Alexandre de Moraes, que votou contra o perdão, se irritou com citações feitas por André Mendonça, que assim como Nunes Marques, divergiu dos demais colegas. Após o julgamento do Supremo, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido, entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo, por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria. A pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e o Congresso não deu suporte ao STF, diz o pesquisador. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não. Ah, não, só para que conste nos análises. Mas cito também Fernando Capês, consultor jurídico, que foi colega de vossa excelência, e à época candidato a deputado pelo partido do presidente. Você era jurista, senhor Luiz Bengali? É, o... De fato, né? Esses são os responsáveis por tomar as decisões. O Fernando Abrúcio é um ótimo cientista político, mas de fato não é um jurista. Capês, mesma coisa. Mas dizia aqui o Ivan Brandão, é. É uma delícia quando esses caras se entendem, né? Esse tipo de desentendimento no STF, em que eles tentam manter ali a elegância, mas não tapeda a vida com o outro, né? Vossa Excelência está me acusando de chincana, ministro? Eu peço que se retrate. Aí, às vezes, alguém passa da linha, né? Ou pitadas de psicopatia. Mas, enfim... Você é uma pessoa horrível, não é? Você é uma pessoa horrível com pitadas de psicopatia. O Boixá dizia que ele gostava dessas brigas, e eu concordo com ele, porque é nessas horas, talvez a única. Principalmente políticos, né? Eles falam a verdade. Ali eles estão falando a verdade. A verdade temperada com vossa Excelência para cá e vossa Excelência para cá. Mas, ali, eles estão falando o que eles pensam mesmo, né? Fica muito claro. Então, alguma utilidade republicana essas brigas têm. Antes, André Mendonça voltou atrás, validou o julgamento do STJ, que pode render 90 bilhões de reais ao governo. O Rafael Procópio conta mais pra gente. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu reverter uma decisão dele mesmo, dada na semana passada, e liberar o julgamento de uma ação que corria no Superior Tribunal de Justiça. O julgamento do STJ era sobre a autorização de cobrança de impostos dados pelos estados, através do ICMS. E mesmo com a suspensão do STF, os ministros seguiram o julgamento e votaram de forma unânime a favor. Essa medida é benéfica para o Estado brasileiro. E, segundo o Ministério da Fazenda, a União arrecadaria cerca de 90 bilhões de reais. Na terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Mendonça, pedindo para que ele reconsiderasse a decisão, além de um envio formal com esse pedido à Suprema Corte. Passa de 50 o número de presos com armas de fogo em situação irregular durante uma operação da Polícia Federal, fala Bruna Valle. Daqui a pouquinho as informações direto de Belo Horizonte. Enquanto isso, a gente fala sobre Carlos Bolsonaro, porque novos documentos obtidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro apontam indícios da prática de rachadinha no gabinete do vereador, o filho 02, de Jair Bolsonaro, Mariana Albuquerque. Um documento do Ministério Público do Rio mostrou que o chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, Jorge Luiz Fernandes, recebeu, desde 2018, mais de 2 milhões de reais em créditos vindos da conta de outros seis servidores nomeados por Carlos, segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornal Globo. A avaliação é da equipe do Laboratório de Tecnologia e Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro do MP. Em nota, a defesa do vereador disse que é preciso apurar se ocorreu o vazamento de possíveis documentos e informações que estão sob sigilo. Preciso apurar se ocorreu o vazamento. Não, não precisa apurar. Ocorreu. Tanto é que a gente está noticiando aqui. O que é preciso apurar é o que foi feito com essa grana. Foi parar no bolso de quem? Do próprio vereador? Ele tinha conhecimento? É isso que a gente precisa apurar? Boa. Agora sim temos as informações da Bruna Vale. Fala aí, Bruna. 52 pessoas são presas durante a Operação Day After da Polícia Federal, realizada em 17 estados do país. O foco da PF são os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que possuem armamentos, mesmo sem preencher os requisitos legais de idoneidade para possuir um. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a operação mostra que existia um descontrole na fiscalização de armas no país. Escândalos tanto no sentido de armas, que sumiram. Nós temos pelo menos 6 mil nessa situação e nós estamos falando de arma de uso restrito, nós estamos falando de fuzil. E nós temos essa situação de pessoas que tinham uma condenação ou uma prisão preventiva e que tinham arma suportamente legal, exatamente porque reinava um descontrole. Até agora, mais de 900 mil armas foram recadastradas pelos CACs. Outras 6 mil estão pendentes e a partir de hoje, os donos delas passam a ser procurados pela PF. A gente volta a acionar nossa reportagem no Rio de Janeiro porque foi um baita susto no aeroporto Santos Dumont. A turbina de um avião pegou fogo e assustou demais os passageiros, provocou o fechamento das pistas do aeroporto. A Luana Bernardes traz os detalhes. O aeroporto Santos Dumont opera normalmente na manhã de hoje após ter que ficar fechado durante uma hora entre a tarde e noite de ontem por causa do incêndio em uma turbina de um avião que estava no pátio do terminal. Ninguém ficou ferido. Dezenas de funcionários da Infraero precisaram limpar e vistoriar a pista para reabrir o aeroporto devido a detritos deixados pela aeronave que apresentou falhas técnicas em um dos motores. O voo iria para Porto Alegre. A companhia aérea Gol disse que disponibilizou acomodações em outras aeronaves para minimizar os impactos aos clientes. As imagens foram flagradas pela Aviation TV. Mais uma hora depois, a pista foi liberada. Os passageiros relataram o susto que tiveram na hora. Eu estava até filmando a decolagem e do nada explodiu, deu algumas labaredas embaixo da asa do avião. Não veio muitas informações. Logo depois que aconteceu, o avião parou e logo depois informaram que a gente ia retornar ao aeroporto. Todo mundo achou, a princípio, que fosse um pneu furando. Inclusive, as duas meninas estavam do meu lado, foi um pneu furando. O piloto encostou na pista, falou que teve um problema técnico na turbina. E quando a gente desceu, a gente foi descobrir que tinha explodido. Gente, imagina o tremendo do susto. E ontem a Bruxa estava solta, né? Em São Paulo, um avião perdeu parte da asa ao pousar no aeroporto de Guarulhos. Isso aconteceu por volta do meio-dia com um Boeing 737 da companhia aérea boliviana Aviacion. É assim? É, né? É a boliviana, né? Que havia partido de Santa Cruz. Segundo a Gru Airport, o incidente não causou impactos nas operações do aeroporto. Ninguém ficou ferido. A peça foi retirada da pista. E aí o avião conseguiu passar por manutenção no próprio terminal. Por incrível que pareça, alguém estava filmando, né? Sempre tem fãs de aviação. Esse é a cotovela ali do lado de trás da pista do aeroporto, quando dá pra... De onde dá pra enxergar a pista inteirinha. E aí tinha alguém filmando ali. Dá pra ver direitinho. Uma peça pequenininha. Deve ter o quê? Um metro de comprimento, talvez? Maleta, né? Estou filmando ali depois de um pouso meio violento, né? Um pouso meio... Brusco. Brusco, exatamente. Em frente, a Agência Nacional... Ah, antes. O Ivan, a gente estava falando lá dos CACs, né? Os caras que foram presos com arma de fogo em situação irregular. Tem uns gênios aí que parecem que estão fazendo muito esforço pra serem presos, né? É, que foi o que a Bruna trouxe, né? Essa é a informação que foi passada ontem pelo ministro Flávio Dino. Era essa, a de que os colecionadores recadastraram as armas. Aliás, esse processo foi até um sucesso. 99% do total de armas de fogo no país foram recadastradas, mas... Tinha um mandado de prisão em aberto. Simplesmente foram lá recadastrar as armas. Ou tinham um mandado de prisão em aberto, ou tinham ali algum tipo de restrição legal que inviabilizava que eles pudessem portar uma arma. Estão de parabéns, hein? Estão de parabéns aí pra eles. Mas só rapidinho, números aqui, ó. 895 mil armas de fogo de uso permitido, mais de 44 mil de uso restrito, né? Só pra repassar aqui o que trouxe a Bruna. 99% do total. Isso aqui foi o número de armas recadastradas. E o ministro Flávio Dino disse ainda que 12 mil armas de uso permitido que não estavam no cadastro foram cadastradas. Então não foi nenhum recadastramento, mas um cadastro inicial aí pra pelo menos 12 mil armas que estavam circulando aqui pelo país. Várias mensagens de ouvintes apaixonados por aviação. Obrigada. Vê, é muito legal ter ouvinte que manja de todas as áreas, né? Falando, Megali, essa é uma live do YouTube que filma o aeroporto de Guarulhos 24 horas por dia. Vários ouvintes escreveram pra cá, tá? Então agradeço todos eles. Em sequência, que não, isso aí é uma live, tem tudo e tal. Você consegue ter imagem de tudo que acontece por lá. Essa galera da aviação é uma legião. É. Eles se comunicam, manjam muito do assunto. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube sobre aviação. Bom, obrigado pela mensagem, rapaziada. Bom, em frente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza que as farmácias e consultórios realizem exames de análises clínicas. Serão quase 50 testes e as novas regras entram em vigor a partir de 1º de agosto. Os laboratórios, segundo a Anvisa, terão 180 dias para adequação. Os exames de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava somente a realização de testes de Covid-19 e de glicemia nas drogarias. Agora vamos falar sobre um dos grandes efeitos do PIX, ou da explosão do uso do PIX. Os bancos vão deixar de oferecer operações de transferências via DOC até o começo do ano que vem, até fevereiro de 2024. Estava na cara, né? Faz sentido. É. A medida foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos. será válida para pessoas físicas e jurídicas. Também será extinta a transferência especial de crédito, TEC, usada por empresas para pagar benefícios aos funcionários. De acordo com a Febraban, população mostrou desinteresse pelo uso desses meios de pagamento desde a chegada do PIX em novembro de 2020. A Febraban, porém, ainda não anunciou mudanças nas operações via TED. Essa aqui, pelo menos, continua a transferência eletrônica direta. A Rússia acusa os Estados Unidos de estarem por trás de um suposto ataque ao Kremlin e as informações com Arthur Coelho. Os Estados Unidos negam que tenha orquestrado o ataque de drones contra a Rússia. O Kremlin diz que interceptou aeronaves não tripuladas que seriam ucranianas e teriam como objetivo assassinar o presidente Vladimir Putin. Ontem, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, classificou como mentirosa a fala do porta-voz russo Dmitry Peskov de que as decisões deste tipo de ataque não são tomadas em Kiev, mas em Washington. A Ucrânia negou envolvimento no caso e acusou Moscou de preparar uma encenação para justificar uma possível escalada de sua ofensiva. Olha, eu não sei se foram os Estados Unidos, se foi a Ucrânia, se foi a própria Rússia, soltando um fogo amigo ali para poder acusar a outra parte. O que eu sei é que se isso é uma tentativa de assassinar Vladimir Putin, se isso é um ataque americano contra o Kremlin, a gente pode ficar tranquilo. Não é porque aquele papo lá de que os dois países têm armas suficientes para destruir o planeta 18 vezes. O que eu vi ali foi um traque, sendo isso uma bombinha de 5 mil, daquelas que a gente colocava embaixo de lata de tinta para ver a tinta voando, estourando ali num prédio totalmente fortificado e blindado. Então, se isso aí é uma tentativa de assassinato de um chefe de Estado ou um ataque a um dos prédios mais fortificados do mundo, acho que o mundo vai durar ainda mais alguns séculos. Devem ser anunciadas nos próximos dias as datas dos novos shows que serão realizados por Paul McCartney no Brasil. Sandro Badaró, de olho nessa agenda, conta pra gente. Sandro, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Paul McCartney, está confirmada a volta dele ao Brasil, lembrando, ele esteve aqui em 2019, antes da pandemia, fez shows em São Paulo e Curitiba voltará em novembro. O ex-Beatles Sir, Paul McCartney, vai desembarcar no Brasil. As datas e os locais, quantos shows, se vai ser uma turnê estilo Coldplay, 70 shows em 10 dias ou se apresentações, poucas apresentações, isso ainda não está confirmado, mas o colunista da Orbe, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o José Norberto Flash, confirmou já a volta de Paul McCartney, ele que já escreveu essa música que a gente ouviu no começo, foi em 2017, depois de uma turnê aqui no Brasil, escreveu a música Back in Brazil, e é o artista internacional, pelo menos até hoje, que mais vendeu ingressos no Brasil, um milhão e meio de ingressos até hoje, vendidos para shows de Paul McCartney, no Brasil, tem 80 anos de idade, então em novembro estará de volta. 80 anos, abertura confirmada, o Coldplay e o Chris Martin faz a abertura, todos os dias, brincadeira, a abertura ainda não está confirmada, ele vem, e lembrando também, hoje tem outra tradução internacional, destaque para Alicia Keys, no Allianz Parque, em São Paulo. Valeu, Sandro. Vamos falar de Libertadores, irmão? Vamos. Vamos, vamos falar de Libertadores. Vamos. Gabigol torna-se o maior artilheiro brasileiro na história. Tem que respeitar. Está gordinho ou não? Ele falou que ele está gostoso. Não, ele está gostoso. Está gostoso. Mas mesmo com o recorde, o Flamengo só empatou com o Racing na Argentina. Aline Fanelli. O Flamengo empata com o Racing por um a um na Argentina em confronto pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O rubro negro saiu na frente com o Gabigol marcando o trigésimo dele na Libertadores e se isolando como o maior artilheiro brasileiro na competição, mas o time levou o empate com o Oroz. Além disso, um expulso de cada lado, Gabi Alte pelo Racing e Wesley pelo Flamengo. O Atlético Paranaense também entrou em campo ontem e venceu o Libertadores. Tade virada por 2x1. Outras duas equipes brasileiras atuaram nesta quinta-feira pela Sul-Americana. O Botafogo ficou no 0x0 com a LDU e o Fortaleza atropelou o Estudiantes de Mérida com uma goleada por 6x1. E registre-se, a gente vai falar mais, e acredito que o Milton vai tocar no assunto também, o título do Nápoles, né? Que ontem ganhou o Scudetto 33 anos. Ele não vai falar? Não vai, não? Mas a gente vai, a gente vai mais pra frente. Ganhou o Scudetto 33 anos depois da era Maradona. Com várias rodadas de antecedência. Foi lá em Udine, né? Contra a Udinese, com um empate. Mas a torcida não queria nem saber, não dava pra ver o chão de Nápoles ontem. Tamanha quantidade de gente que se reuniu no centro da cidade. Meu Deus do céu, que multidão pintada de azul. é um título especial pra quem acompanhava lá nos anos 80, começo dos anos 90, a gente tá com a imagem de Nápoles, a melhor dupla de ataque da história do futebol. Nápoles careca. Ah, mas e o trio MSN? O trio MSN é um trio. Tô falando aqui de uma dupla de ataque. É. E Nápoles é uma cidade sui generis, né? Ela tem muito orgulho daquela época do Maradona. Você vai lá, tudo é Maradona. Maradona pintada na parede, você entra num restaurante, tem uma mesa em que ninguém senta porque ali o Maradona um dia sentou. Aí o cara vai te dar o troco, ele, enfim, te entrega um santinho do Maradona. Maradona, 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 Maradona. Tava até ouvindo meu amigo Romano Laurito que acabou de voltar de Nápoles contando. Você dá de cara com o Maradona em tudo quanto é lugar. O apoio de prato ao rosto do Maradona. Como se ele fosse um deus. Porque o Maradona devolveu o orgulho napolitano, né? Era uma cidade que era vítima de muito preconceito porque é do sul, mais pobre, italiano, a coisa da máfia em contraste com o norte italiano, né? Mais, digamos, europeu, embora todos estejam na Europa ali, mas muito mais rico, mais refinado, mais requintado, milão com seus desfiles de moda. E o preconceito é muito grande. Ainda é. Até com o sotaque do italiano do sul. E o Maradona devolveu à cidade o orgulho de ser napolitano. Por isso que ele foi lembrado o tempo todo ontem no desfecho dessa campanha magnífica de 2023. Parabéns a todos nós aqui, que certamente muitos de nós aqui no Brasil, graças a Luciano do Vale, a Silvio Luiz, tem o Nápoles como time do coração na Itália.